Boa tarde a todos, todas. Quero agradecer a professora Paula pelo convite. É a primeira vez que eu venho a Portugal e não sei se vocês conhecem um importante cantor da música popular brasileira, Caetano Veloso. Ele costuma estar muito aqui em Portugal. Tem uma música dele muito bonita em que ele começa dizendo que vai roçar a língua na língua de Luiz de Camões. E nessa música ele diz que a pátria é a nossa língua. Nesse sentido eu tive, pela primeira vez, como eu disse, que eu estou em Portugal, a experiência de entender um pouco essa compreensão que ele expôs em verso de que a pátria, a língua é a nossa pátria. Apesar das diferenças, é muito especial a gente atravessar o Atlântico e perceber que o Atlântico se desfaz entre Brasil e Portugal. Eu confesso que para mim está sendo bastante emocionante ir ao Porto ontem, percorrer o país, uma faixa dele pelo menos. Então eu que agradeço a oportunidade de vir a Lisboa e ir ao Porto, o pessoal de lá. Volto em janeiro, para férias. Uma semana. Bem, como sugeriu a professora Paula, de que forma que eu poderia me apresentar. Eu sou arquiteto e urbanista. No Brasil o título é Conjunto. Tenho um percurso profissional um pouco incomum, porque eu vou fazer toda a minha trajetória de pesquisador e pós-graduando no departamento de História, de História Urbana, da Universidade Estadual de Campinas. E só do primeiro pós-doutoramento que eu faço na Universidade de São Paulo é que eu volto para a arquitetura e para o urbanismo, particularmente para a área do planejamento urbano e regional. Esse segundo pós-doutoramento na arquitetura, lá na Escola de Arquitetura de Madrid, eu mantenho o meu percurso pelo campo historiográfico e a partir dele pensar, e eu trabalho com uma área um pouco precisa, talvez circunscrita, que a gente no Brasil chama de História do Pensamento Urbanístico, que é um trabalho de história interessado não só na execução das cidades, dos projetos urbanos, mas especialmente nas narrativas dos atores envolvidos nesses projetos, sejam os memoriais descritivos dos urbanistas, textos que foram utilizados para a leitura, então é uma narrativa histórica que extrapola o campo do construído, do edificado, que é o campo talvez mais comum para a nossa linguagem arquitetônica. Só uma pergunta, se vocês não entenderem alguma palavra, alguma coisa que eu diga, pode pedir, eu tento explicar novamente, vou tentar falar um pouco mais pausado, para que a compreensão seja boa. No final eu vou passar um vídeo, ontem lá no Porto o vídeo não ficou muito bom, não sei se o computador, se o som, o vídeo é um vídeo da década de 60, logo depois que Brasília foi inaugurada, então é um vídeo antigo, ainda em película, não é digital como é hoje, e um vídeo disponível na internet, então ele não tem a qualidade que nós hoje estamos acostumados com cinema digital, mas é um filme que tem uma beleza narrativa, visual e impressionante, sobretudo porque é feito pouco, em 61, 2 anos, se eu não me engano, que a cidade foi construída. Uma outra pergunta, todos conhecem Brasília, sabem da importância da cidade para a história da arquitetura e do urbanismo? Sim? Alguém conhece Brasília? Já esteve em Brasília? Não? Fica o convite. E aqui eu começo, portanto, a minha fala, que tem um título que já expõe um caminho analítico que eu escolhi para fazer. Na verdade, esse tema, ele é objeto de... Foi um convite que eu recebi do professor Carlos Sambricio, de Madrid, quando ele organizou um livro sobre cidade e habitação na América Latina, isso foi em 2012, o livro foi publicado em 2011, ou 12, o livro foi publicado no finalzinho de 2012, e o ano passado eu organizei em Brasília um congresso internacional de história urbana sobre o livro. Então, os autores do livro tinham Carlos Espanhol, brasileiros, mexicanos, chilenos, cubanos, venezuelanos e colombianos, participando desse congresso. Então, o texto em si foi pensado para ele, porque tem uma coisa curiosa, eu estou em Brasília há oito anos e não estudo, não pesquiso Brasília no sentido concreto da coisa. Eu não trabalho com os edifícios do Oscar Niemeyer, eu não trabalho com o plano piloto do Lúcio Costa. Brasília, para mim, é um objeto de pesquisa, na medida em que o meu interesse é pelas ações no campo das políticas urbanas e regionais e do pensamento urbanístico brasileiro, que foram conduzidos pelo governo federal. O Brasil é organizado do ponto de vista da estrutura do Estado em governo federal, que seria o nosso governo nacional, estados, que é uma outra estrutura administrativa, e os municípios, municípios que têm na origem portuguesa a nossa descendência mais forte. E muito do municipalismo brasileiro, inclusive hoje, é originário da própria relação Portugal-Brasil durante o período colonial. Então, o meu interesse em estudar Brasília foi para, inclusive, escapar a um problema ou uma característica, talvez, que é um certo esgotamento, um certo limite dos estudos que já foram feitos sobre Brasília, de um modo geral, limitados aos edifícios, do Oscar Niemeyer, pela importância, é óbvio, dos edifícios, o plano piloto em si e alguns aspectos do plano, as escalas urbanas e arquitetônicas, o modo de vida nas superquadras. A minha intenção foi escapar a esse conjunto já consolidado, importante, mas já muito consolidado de pesquisa, para tentar entender Brasília dentro de dois panoramas, que é o título da conferência. dentro do planejamento governamental brasileiro, lá da década de 60, e no âmbito do pensamento urbanístico brasileiro. E aqui é um trabalho que eu desenvolvo para tentar entender, hoje já é uma coisa mais clara para mim, o momento em que, na verdade, Brasília, de uma certa forma, entra em pauta, ou menos Brasília, e mais arquitetura moderna brasileira. Não sei se conhecem essa especificidade, o Nico Rubisier e o Donald Alfredo Agache estiveram no Rio de Janeiro, em 1927, ao mesmo tempo. Vai aparecer aqui a imagem do plano que os dois fizeram. Então, para mim, isso é em 1927, é o momento em que o projeto modelo brasileiro começa a ser pensado. Feito esse panorama, eu começo a palestra, e só para vocês, para quem não tem muito claro, a organização do Brasil, e a localização de Brasília, no contexto brasileiro, como vocês podem ver, situada bem ao centro do território brasileiro, e toda essa mancha litorânea, aqui é o Oceano Atlântico, é bastante ocupada. O processo de urbanização brasileiro, ele tem essa característica, ele é fortemente concentrado na faixa litorânea, e muito pouco ocupado, esse mapa é do ano 2000, então a ocupação do interior do país já é um pouco mais intensa, mas imaginem isso lá na década de 50, quando Brasília surge como projeto efetivo, eu digo projeto efetivo, porque a proposta de levar a capital brasileira para o interior, ela acontece exatamente no momento em que o Brasil deixa de ser polônia portuguesa, na primeira constituinte de 1823, a pauta política pela interiorização da capital já está na discussão constitucional, só vai se realizar no século XX, então, naquele momento, isso aqui é uma grande faixa vazia. E aí Brasília tem um papel importante nesse cenário. Como eu disse, o primeiro aspecto da palestra, eu não vou me deter muito nela, porque, digamos, não é um assunto muito agradável, eu costumo dizer que tem gente que gosta de assunto chato também, e parte dele é uma coisa que me agrada muito, porque é uma leitura que tem que transitar pelo campo da economia, pelo campo da ciência política, para entender todo um debate relacionado à macroeconomia nacional, para poder compreender a justificativa do projeto de Brasília. O que eu quero dizer com isso? É que Brasília, antes de ser um projeto urbanístico, feito por um arquiteto, ela é resultado de uma concepção macroeconômica do governo brasileiro, no sentido de orientar o desenvolvimento nacional na década de 50. Por que década de 50? Porque coincide com o período, com o ápice, com o momento mais grandioso do processo inicial de industrialização do país. São 50 anos desde a mudança do século XIX para o século XX, quando o país ainda estava estruturado numa economia agroexportadora, baseada no café, e ao longo do século XX essa estrutura muda e o país passa por um processo de industrialização. Num certo sentido, o Brasil responde a esse processo e ela é o ápice desse processo, porque ela vai, junto com a urbanização, criar condições para o processo de infraestruturação do território brasileiro, para que aquela área central do território brasileiro seja ocupada. Coisa que era muito pouco. Por isso, pensar a Brasília nessa conjuntura do planejamento governamental. Aqui tem uma discussão teórica mais ampla, que eu não vou me deter, que é um certo enfrentamento que eu assumo com grandes intérpretes da economia e da sociologia brasileira da década de 70, que, no meu modo de entender, limitam a compreensão da importância da questão urbana no desenvolvimento ao vincularem as ações planejadas do Estado brasileiro com questões unicamente econômicas. O que ele quer dizer com isso? Que a questão urbana, e aí, quando eu digo urbana, eu estou sendo bastante genérico, desde o pequeno edifício até as cidades como um todo. A questão urbana, para a compreensão econômica do desenvolvimento, é um detalhe, é um acaso, é uma resultante, é uma determinação da economia, quando, no meu modo de entender, não tem como, sobretudo no contexto internacional, pós-revolução industrial, no meu modo de entender, não tem como pensar o desenvolvimento urbano fora do desenvolvimento econômico e vice-versa, ou seja, o desenvolvimento econômico fora do contexto urbano. E, por uma questão central e primária, a terra urbana, a propriedade privada, é um grande ativo do mercado capitalista, pelo menos, para o contexto brasileiro, é estrutural do desenvolvimento. Então, essas interpretações vão dizer que a ação planejada do Estado brasileiro começa somente na década de 30, com a nossa primeira ditadura do século XX, governo Vargas, que eu reconheço que é um momento importante, porque é um momento de modernização da administração pública. o que significa isso? Criação de uma estrutura institucional para pensar o desenvolvimento brasileiro, todos os níveis, desde o federal até o urbanístico, lá nos municípios. É um momento em que, pelo menos, os maiores e os principais municípios brasileiros, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, sofrem importantes processos de intervenção urbana e organização das instituições públicas para atuar no campo do desenvolvimento urbano. Só que eu acho que isso é muito pouco, porque é preciso ler esse desenvolvimento numa temporalidade um pouco mais ampla. Por isso que aí a imagem, a informação de baixo questiona as origens. Por que eu questiono as origens? Vou avançar um pouquinho. Porque no meu modo de entender o processo de atuação do Estado brasileiro para o desenvolvimento do território, pensando sempre na integração do território, não pode desconsiderar proposições que vêm lá do início do século XIX, propondo rodovias, e aqui uma particularidade importante do desenvolvimento brasileiro, que vai ser um elemento central do projeto urbanístico de Brasília, que é uma concepção viária do planejamento. Então, rodovias que o tempo todo são desenvolvidas pelos engenheiros brasileiros, para, de alguma forma, percebam como que a pauta da interiorização do território, ela já está presente no debate profissional nesse momento dos engenheiros politécnicos. Portanto, é um debate muito antigo. Não dá para dizer que só no século XX, a partir da década de 30, que isso vai acontecer. Não deixo de reconhecer, como eu disse, evidentemente, alguns aspectos que, para alguns, revolução, ainda que isso seja um tema polêmico, que a ruptura da década de 30 representou, em relação, como eu disse, à urbanização, à industrialização, à importância da cidade na estruturação do desenvolvimento nacional, vinculada à criação de uma economia de mercado sólida, formada, de um modo geral, pelas três grandes estruturas sociais que, no entendimento do sistema capitalista, perfazem países em desenvolvimento. mas eu não desvinculo, como eu disse, ações que são muito anteriores a esse momento. Nisso, tem uma concepção e uma concepção teórica da minha interpretação. Não é porque o país está baseado numa economia agrária exportadora que não existe ação planejada e coordenada. Existe, numa outra chave explicativa, numa outra lógica de desenvolvimento, mas existe. Voltando à década de 30 do século XX, ela é também muito importante, por isso que está aqui embaixo, não sei se todos conseguem visualizar, esse debate intelectual e que reforça um pouco a minha necessidade de pensar a questão urbana associada à questão econômica. uma diferença de um ano acontece nos dois primeiros congressos brasileiros, o de urbanismo e de economia e a pauta desses dois congressos de uma certa forma que não está explicitado no sentido mais específico, mas elas são muito parecidas porque de uma certa forma a partir de cada uma das ações profissionais o interesse é de pensar o desenvolvimento nacional e de que forma que esse desenvolvimento nacional pode ter relação com o desenvolvimento das localidades. No caso do debate urbanístico, para mim, na década de 30, na verdade 40, já é muito importante uma preocupação em relação ao desenvolvimento regional, no que isso passa por ações de cooperação entre municípios para a implementação de políticas urbanas associadas. Então, é uma discussão que está preocupada com a infraestrutura do território nos municípios. Ao mesmo tempo, e levando para uma escala nacional, um debate importante do ponto de vista da atuação do Estado na economia. Por que isso é importante? Porque Brasília, no meu modo de entender, ela é a resposta do projeto vencedor nesse debate. Qual é o debate? Roberto Simonsen, que é um importante industrial brasileiro, foi, vai fazer a seguinte defesa, é preciso que o Estado brasileiro crie condições para o desenvolvimento industrial, criando incentivos fiscais, benefícios de toda a ordem, para que a indústria brasileira, muito ainda inicial, consiga competir com o mercado internacional. basicamente europeu e norte-americano. O Eugênio Godin vai fazer uma defesa contrária de que o Estado brasileiro não tem que intervir na condução dos processos de desenvolvimento interessados ao capital privado. Ou seja, é um pensamento evidentemente liberal de boa atuação do Estado brasileiro em relação à lógica econômica. Brasília, no meu modo de entender, é resultado dessa segunda conjuntura. É o pensamento liberal do desenvolvimento quem decide porque brasileiro, como primeiro eu disse que Brasília, antes de ser uma questão urbanística, é uma questão econômica. E antes das duas, ela é uma decisão política do governo brasileiro dentro dessa conjuntura nacional de industrialização incipiente, inicial, para o desenvolvimento. De que forma que Brasília assume esse papel? E aqui eu já entro um pouco no tema Brasília de forma mais específica e a partir de uma leitura econômica. Juscelino Kubitschek, que é o presidente que executa Brasília, ele, existe um uma certa mitologia, um certo mito que se criou em relação a ele, dizendo que ele, num certo comício que ele fez, ele disse vou construir uma capital e resolveu fazer a capital. Fez a capital, evidentemente. Só que antes disso existiu uma comissão que o próprio Juscelino criou para respaldar e aqui sim um elemento importante para respaldar a elaboração de um documento brasileiro importante que chama Plano de Metas. O Plano de Metas basicamente está estruturado em cinco pautas, mas as duas principais, energia e transporte. E Brasília vai responder a essas duas variáveis. Essa comissão que o Juscelino cria é quem diz para ele que é importante, é preciso e é necessário criar condições para ampliação do processo de desenvolvimento brasileiro, sobretudo para o interior. Não vai aparecer porque não está na pauta, mas na década de 30, lá naquele primeiro governo ditador, autoritário pelo menos, um primeiro passo foi dado nesse sentido com a construção de uma outra cidade no interior muito importante chamada Aragoilene, que está hoje muito próximo à Brasília. Mas Brasília portanto responde a duas concepções do campo da macroeconomia, ponto de estrangulamento e ponto de germinação. O que significa ponto de estrangulamento? Vou voltar na primeira imagem. Naquele momento, essa área do território brasileiro chamada aqui de Centro-Oeste estava toda ela estagnada por conta da precariedade da infraestrutura territorial de transporte das próprias cidades enfim, de todo tipo de variável que de alguma forma atua para o desenvolvimento. Então, a opção por localizar Brasília nesse ponto tem como interesse e como objetivo reverter esse quadro de estrangulamento. Como eu levo uma cidade para o centro do país eu tenho que levar sistemas rodoviários de circulação. Eu crio, portanto, condições para que aquele processo estrangulado contido de desenvolvimento seja recuperado. Ao mesmo tempo, Brasília é ponto de germinação. Ela vai induzir a novos processos de desenvolvimento. E já antecipando uma conclusão no final da palestra e da própria pesquisa, Brasília consegue cumprir esse papel. O país hoje tem um importante processo de ocupação produtiva dessa área do território grande parte em decorrência da decisão política por executar essa cidade bem ao centro do país. E aqui só para vocês uma curiosidade que na verdade os mapas informam para a gente. São mapas do século XIX como vocês podem ver. Percebam como que desde o século XIX a área aonde será executada Brasília só no século XX ela já aparece em grande parte das propostas e dos estudos. Não é à toa que isso acontece. Uma comissão chefiada por um eu não vou saber dar o nome da profissão dele na época mas alguém que hoje trabalharia com a dimensura com reconhecimento do território chamado Missão Cruz faz um mapeamento do interior do país e aponta essa área que é onde está efetivamente Brasília como a área a melhor possível por uma série de variáveis para a execução da cidade. Então só para fechar essa primeira parte são duas e a parte final que é Brasília especificamente. Então Brasília vai responder a uma intenção do governo brasileiro para a indução do desenvolvimento. E isso tem uma opção que é de pensar o desenvolvimento brasileiro a partir de uma política urbana rodoviária até hoje inclusive que vai ser daqui a pouco retomado na hora que eu for mostrar o plano. A outra parte da pesquisa apontou para a necessidade de olhar Brasília para dentro ou no contexto do pensamento urbanístico brasileiro. E o pensamento urbanístico brasileiro a formação do campo urbanístico brasileiro isso é algo já reconhecido na historiografia brasileira ela tem duas genealogias duas mães uma primeira associada aos engenheiros do século XIX da engenharia politécnica e uma segunda que está relacionada com a arquitetura moderna que vai transitar pelos CIAN pelos congressos internacionais de arquitetura moderna e é por onde o diálogo com Le Corbusier vai acontecer. E na verdade o que no meu modo de entender acontece é um enfrentamento intelectual entre essas duas correntes cada uma delas defendendo o seu projeto político o seu projeto de concepção de cidade. Os engenheiros têm uma preponderância inicial porque todo o processo de modernização da cidade no Brasil as políticas urbanas iniciais do século XIX são feitas exclusivamente por engenheiros. No caso brasileiro a atuação dos arquitetos ela vai acontecer de forma mais efetiva só a partir da década de 1940. Por quê? Que é quando acontecem ou é quando surgem as primeiras faculdades brasileiras de arquitetura. Até então de um modo geral a arquitetura era um ramo quase uma especialização da engenharia. Só para passar muito rapidamente algumas dessas experiências urbanísticas Belo Horizonte capital do estado de Minas Gerais do século XIX considerado o primeiro plano urbanístico no sentido estrito senso da concepção urbanística projetando projetando uma área interna e uma área de expansão da cidade o outro plano importante que é um plano de expansão está abaixo para vocês mas Francisco Saturnino de Brito reconhecidamente o engenheiro sanitário urbanístico mais importante do país no século XIX ele é muito presente na discussão internacional ele discute com Camelicite ele discute com outros profissionais os processos de ocupação do território eu não vou entrar nas especificidades de cada uma delas a intenção aqui é só mostrar um pouco essa genealogia da engenharia para vocês perceberem que a todo tempo a questão viária estrutural nesse caso radiocêntrico nesse caso a partir dessas duas estruturas centrais de circulação enfim elas são fundamentais para a concepção da cidade do Brasil e aqui eu chego no ponto para mim crucial para compreender o porquê de Brasília e para compreender de que forma que cada um desses dois profissionais franceses porém originários de campos institucionais totalmente distintos vão atuar no Brasil o Alfredo Agache tem vínculo com o Museu Social francês ele vai ser um dos criadores do Instituto de Urbanismo de Paris ele tem como concepção de cidade o estudo de todo tipo de aspecto que envolve o desenvolvimento urbano e ele vai levar para o Brasil aquilo que depois será reconhecido como plano diretor que é algo que estrapola o campo do desenho e vai para o campo da política urbana isso é em 1927 ao mesmo tempo o Leco Robusier está no Rio de Janeiro e faz esse croquis não sei se vocês já viram ele tem uma série de estudos muito próximos ele faz para Argel ele faz para São Paulo dessa proposição que é uma grande infraestrutura urbana é um edifício ponte é um edifício viaduto que não dialoga com a paisagem ou para dizer de outra forma dialoga a partir de um contraponto propondo uma nova lógica de cidade uma nova lógica de modo de vida urbano que é aquilo que se estruturaria por esse grande viaduto edifício enquanto que o Agache propõe um processo muito comum de crescimento e desenvolvimento sobretudo a partir da ideia de zoneamento de funções específicas que vão nortear o desenvolvimento da cidade o zoning está na pauta do debate urbanístico europeu norte-americano desde o final do século XIX e nesse momento ele tem uma preponderância importante o que que acontece aqui do ponto de vista do campo de disputas que se cria no Brasil nesse momento a preponderância pela decisão sobre qual cidade nós queremos ainda que seja especificamente para o Rio de Janeiro está a mão dos engenheiros que estão interessados nisso aqui e não dos arquitetos que estão interessados nessa discussão que o Ciance e o Le Corbusier entre outros já faziam aqui na Europa isso significa que essa segunda opção ela não vai ter importância não no meu modo de entender ela vai ter uma importância estrutural só que não lá na década de 20 e 30 mas na hora que Brasília vai ser concebida é como que se atuação Le Corbusieriana fosse preservada e desenvolvida por aqueles que estariam interessados em pensar uma cidade moderna no âmbito do projeto modernista tanto não vai ser abandonado que o Le Corbusier vai na sequência participar de uma equipe multidisciplinar ou de multiprofissionais para pensar o que a historiografia reconhece como um dos principais edifícios modelistas do século XX que é o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro desse projeto fazem parte Le Corbusier Oscar Niemeyer recém formado se eu não me engano ou ainda terminando o curso o próprio Lúcio Costa e um outro profissional ainda muito pouco conhecido porém no meu modo de entender urbanista e arquiteto melhor capacitado para fazer o plano para Brasília só que ele não faz ele não participa do concurso em função de atritos pelo menos é o que se conhece com Oscar Niemeyer que é o Eduardo Afonso Ryd autor do projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro mas o Ryd participa dessa equipe essa equipe vai desenvolver uma série de estudos que culmina na execução do edifício do Ministério da Educação e Saúde inaugurado agora não lembro exatamente a data isso é de 33 mais ou menos e por que que pra mim isso é importante porque pra mim aqui está a genealogia do que vai ser o desenho urbano de Brasília o bloco ainda que em escala em tamanhos distintos mas o bloco com os pilotis e o plano vazio embaixo permeável conceitualmente Brasília está gestada ela foi concebida aqui porque é essa estrutura que o Lúcio Costa vai levar depois pro desenho da cidade então portanto a arquitetura moderna ela naquele momento do enfrentamento entre as duas concepções ela perde a causa os engenheiros continuam atuando nesse campo mas isso aqui vai desenvolver-se a partir da produção da arquitetura ao culminar com a execução do plano de Brasília só pra seguir a sequência do que interessava aos engenheiros também de forma muito rápida são concepções como a do Hache que interessam que eu já mostrei concepções como essa que é um estudo pra cidade de São Paulo é um plano de avenidas ainda com especificidades que conformam cada uma delas mas os elementos urbanos os instrumentos urbanísticos praticamente são os mesmos que é o que interessava aos urbanistas brasileiros naquele momento então de novo só com algumas imagens do que é essa concepção digamos mais tradicional de organização por exemplo das quadras Corbusier vai fazer críticas duríssimas ao Hache dizendo que isso aqui é ultrapassado não faz mais sentido sendo que aqui na Europa já se discute desde Horde com a cidade de Jardim as propostas de Santélia para a cidade futurista outra concepção de cidade essa é uma lógica muito conservadora mas enfim é o que está na pauta do debate urbano tanto que a resposta projetual é muito clássica ela tem elementos simétricos de organização de recuperação de elementos históricos que inclusive não tem relação nenhuma com o Brasil isso aqui é uma imagem do que seria São Paulo é quase uma reprodução uma transferência uma transposição de elementos que do ponto de vista iconográfico remetem muito mais a Paris ou a Buenos Aires que tem um diálogo com Paris muito mais forte do que com o que vai ser o Brasil e com o que já era o Brasil na década de 30 então na sequência o debate entre as duas vertentes volta a acontecer de novo no Rio de Janeiro os engenheiros propondo planos diretores para pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro e aquele profissional que eu mencionei que para mim é o mais importante dentro da prefeitura do Rio de Janeiro já pensando processos de desenvolvimento a partir de uma concepção modernista de cidade nesse caso a imagem não traz mas o RID ele faz esse projeto para a área central do Rio de Janeiro junto com o projeto de um museu do infinito que o Le Corbusier desenvolve então ele está repensando a estrutura urbana espacial da cidade numa chave estética intelectual porque não política já diferente dessa daqui tanto que ele consegue executar o que é a síntese dessa concepção de cidade que é o conjunto pedregulho é um conjunto talvez um dos mais importantes da história da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil que é um grande bloco habitacional naquela perspectiva do urbano de bloco dos elementos dos pilotis junto com equipamentos coletivos de lazer de recriação equipamentos aqui não me lembro o que é que tem mas lavanderia enfim tem todo um conjunto de equipamentos que formam um complexo residencial um pouco conformando o que a gente poderia pronunciar aqui como uma ideia de unidade de vizinhança ou minimamente uma é que a explicação precisaria de mais amplitude mas a ideia de um bloco autossuficiente com todos os equipamentos necessários então são vestígios junto com o Ministério da Educação e Saúde esse é um outro elemento importante para entender o que vai ser a resposta de Brasília a mesma coisa volta no debate que esse mesmo Eduardo Afonso Ried desenvolve no projeto do Aterro do Flamengo que é o parque mais importante da cidade do Rio de Janeiro no projeto dos engenheiros da prefeitura a proposta era de grandes oito vias que iam percorrer todo o aterro o Ried já num contexto e numa concepção moderna de cidade propõe uma parqueway com apenas duas grandes vias e a incorporação de um grande parque urbano que se articula com a cidade ao longo da sua existência junto o projeto do Museu de Arte Moderna bem naquela perspectiva do pensamento moderno os edifícios isolados em meio à paisagem e é esse o projeto que vence o resultado é isso daqui construído edificado segundo o projeto que ele desenvolve aqui vocês percebem os momentos em que o museu o parque se relaciona com o bairro que está bem aqui ao lado o parque é todo cortado por uma grande estrutura viária isso é o que vai definir a estrutura de Brasília também por fim o último ponto de enfrentamento entre essas duas concepções pouco antes do concurso que vai culminar na execução de Brasília o governo brasileiro resolve projetar uma cidade e por que que é o último ponto de enfrentamento porque esses engenheiros e principalmente esse daqui José Oliveira Reis mas o Eduardo Afonso e o Boulé Marques fazem parte de uma concepção de uma comissão desculpa para executar o plano da cidade brasileira qual que é o atrito o Ried e o Boulé Marques querem uma assessoria internacional de quem? muito provavelmente Le Corbusier algumas trocas de cartas entre Lúcio Costa e Le Corbusier dão o indício evidente de que era essa entre outros documentos de que era essa a opção a questão é o seguinte os generais do exército e esses urbanistas não aceitam essa proposição e eles justificam que o Brasil já tem urbanistas capacitados para desenvolver o projeto da sua cidade portanto o Ried e o Boulé Marques saem da comissão a ideia de Le Corbusier participar do projeto deixa de existir e o projeto final antes do concurso para Brasília esse aqui é o único croquis que existe é isso que vocês estão vendo ela tem alguns elementos importantes da genealogia do urbanismo internacional tem unidade de vizinhança super quadra que recupera cidade jardim Red Bull nos Estados Unidos tem ao mesmo tempo tem alguns elementos monumentais que o Agache sempre trabalhou então tem aí uma junção de uma série de elementos que compõem essa proposição o que acontece é que Juscelino Kubitschek é eleito esse projeto para e ele cria a comissão que vai executar Brasília cujo projeto vencedor é o plano piloto do Lúcio Costa e aí eu vou para a parte aqui já final da minha apresentação para trazer alguns elementos importantes e interessantes da história da concepção do plano e da execução do plano o primeiro aspecto é um pouco a capacidade sintética do Lúcio Costa ao responder a um edital propondo uma cidade que de forma muito simples se organiza a partir desses dois eixos centrais que são os dois eixos estruturais viários da cidade de Brasília esse aqui é o que vai ser chamado de eixo monumental é onde está a esplanada e esse aqui de eixo rodoviário então aqui vocês veem o eixo monumental aqui a parte governamental brasileira e aqui o eixo rodoviário por onde se estende todas as estruturas habitacionais as superquadras de Brasília essa é uma imagem e é percebam a importância desse eixo central esse é o eixo rodoviário aí eu volto lá para aquela imagem do aterro do Flamengo olha como é forte essa concepção que pensa a inserção da estrutura viária no âmbito da grande massa edificada e verde que vai organizar o desenvolvimento da cidade de Brasília então esse é um primeiro aspecto muito forte aí eu volto na primeira parte da palestra que é quando eu tento encontrar na história do desenvolvimento nacional uma resposta ou pelo menos uma possibilidade de leitura que o Lúcio Costa teve também em relação ao desenvolvimento viário brasileiro desde o século XIX a questão da circulação por vias por carreteiras orienta o desenvolvimento nacional orienta o desenvolvimento dos municípios e orienta a concepção de Brasília isso é inegável o segundo aspecto e aí muito engenhoso tem uma discussão até que ponto Brasília é a transposição da carta de Atenas que o Lecordusier escreve eu faço parte do grupo que não concorda com essa ideia Brasília não é uma transposição da carta de Atenas ela também tem elementos da carta de Atenas mas ela tem de várias outras formas de pensar a questão urbana mas uma delas para mim é importante que é a questão dos sete vezes que o Lecordusier concebe para poder fazer Xandigar no meu modo de entender o Lúcio Costa faz isso muito bem ao desenvolver a estrutura viária central que são esses dois esse eixo principal junto com esses dois eixos menores e a forma como essa estrutura organiza a cidade no seu interior então essa linha aqui ela está passando aqui as outras duas estão aqui e é a partir desse eixo transversal que o interior da cidade acontece acontece até o ponto em que ele chega na entrequadra e avança para dentro da quadra e atinge a área específica de circulação do pedestre para tentar fazer a analogia com os sete vezes essa daqui seria a V1 que é a via interestadual ou que escapa a escala local a via a via a via a via V2 que faz a articulação da principal para dentro da cidade a V3 que vai conectar as duas áreas do plano a V4 que faz a separação Brasília vou voltar lá rapidamente está organizada em superquadras cada quadrado desse aqui é uma superquadra que vocês visualizam aqui está um quadrado formando uma superquadra tem essa via no meio que eu estava dizendo que é a V4 e aqui a segunda área quadrada isso aqui compõe uma unidade de vizinhança da V4 a gente avança para a V5 que é essa daqui ou que anda até ali da V5 a gente entra na V6 que é onde ficam os automóveis até que a gente chega na V7 que é a escala do pedestre que é onde o automóvel não anda então nesse aspecto para mim Brasília ela é de uma certa forma um diálogo muito forte em relação ao que o Le Corbusier está propondo em relação aos sete vezes e essa é a quadra digamos mais preservada de Brasília segundo o projeto do Lúcio Costa com o paisagismo de Boulé Marques e alguns edifícios do Oscar Niemeyer na verdade são imagens que reforçam a importância estrutural isso aqui é importante eu tenho ainda essa imagem reforça uma mudança importante no campo do direito urbanístico brasileiro que é uma grande mudança que Brasília impõe do ponto de vista da discussão da propriedade privada porque o território do Distrito Federal foi decretado de uso público então não existe propriedade imobiliária em Brasília ninguém é dono ou detém a posse da terra são edifícios em blocos com a parte terra liberada o Estado detém a propriedade o governo do Distrito Federal e ele vende a projeção portanto ele vende o que está acima se eu compro uma dessas unidades eu estou comprando uma parte da projeção e nunca a projeção ou a terra pública isso poderia ser um elemento importante na condução das políticas públicas habitacionais de que forma? o Estado detém a posse e a propriedade da terra ele poderia criar condições para o acesso habitacional para a população trabalhadora mais pobre e aí entra a discussão do caso brasileiro do Estado como agente estrutural do desenvolvimento capitalista da cidade associado ao grande capital imobiliário e especulador em Brasília o governo do Distrito Federal é agente estrutural da especulação imobiliária porque ele que define o valor de toda nova projeção no território ou seja os valores definidos são superiores à capacidade de compra de qualquer pessoa então o Estado de uma certa forma dificulta o acesso à moradia por parte da massa trabalhadora brasileira estou sendo muito reduzido na leitura mas de uma certa forma é isso que acontece aqui um aspecto mais curioso em relação ao plano a forma como foi apresentado essa linha demarca a linha nesse ponto o Lúcio Costa recebe a indicação de que era necessário descer o plano para mais próximo do lago porque tinha muita área ociosa sem ocupação além de ocupar essa área mais próxima ele executa a terceira a segunda faixa dessa asa se vocês olharem para cá aqui só tem uma linha de quadras aqui já aparece a segunda aqui vocês estão visualizando o eixo monumental nos dois sentidos o da esplanada e o da parte posterior com uma mudança que aquele deslocamento acarretou que é a transformação da rodoviária do plano piloto numa estrutura que era para ser pensada num grande nível passa a ser organizada a partir dessa estrutura que articula em vários níveis o desenvolvimento da cidade eu confesso que isso para mim ficou muito mais interessante porque essa estrutura que é um elemento de mobilidade escapa a ideia de uma arquitetura enquanto objeto e ganha uma dimensão de infraestrutura no momento em que a arquitetura ela dialoga de forma integral com a própria escala da cidade aqui só alguns elementos da parte comercial da cidade de Brasília e para finalizar um aspecto polêmico que diz respeito à proposta inicial para compor cada uma das quadras uma quantidade de 15 blocos a proposição final em função de uma orientação do governo do Distrito Federal na época propõe a diminuição qual que é a discussão que a gente propõe para essa questão é de que diminuindo a quantidade e a oferta de imóveis eu diminuo a possibilidade de acesso e diminuo a possibilidade do valor do imóvel ser menor porque eu estou diminuindo a oferta é uma lógica da lei de mercado a diminuição da oferta eleva o preço e dificulta o acesso da população trabalhadora que foi para Brasília e que não voltou ficou lá em Brasília e aí vocês vão perguntar para mim para onde essa população foi? foi para cá a cidade de Brasília até hoje é organizada em cidades satélites que em nada informam a qualidade paisagística arquitetônica ambiental urbanística do plano piloto que vocês podem visualizar nessas imagens aqui são imagens dos sistemas internos as superquadras por exemplo vias como essa daqui aonde só circulam os pedestres aonde a área verde é um elemento estrutural da própria paisagem arquitetônica e urbana da cidade para a população essa é uma imagem recente com a vegetação já adulta para a população brasiliense o que restou sobretudo para os trabalhadores em função dos baixos salários da impossibilidade de acesso a políticas habitacionais na área do plano piloto foi a ocupação periférica do território em estruturas edificadas que muito pouco contém de qualidade arquitetônica em todos os níveis da técnica construtiva das infraestruturas hidráulicas etc o Distrito Federal para vocês terem uma ideia da localização dessas cidades satélites aqui está o plano essa imagem que eu mostrei ela está aqui hoje na escala metropolitana relativamente próxima mas tudo isso daqui já é ocupado com cidades satélites por exemplo Ceilândia que é a maior delas e cujo nome contém uma concepção política do Estado brasileiro Sei significa centro de erradicação de invasores quem são os invasores? os trabalhadores pobres que o Estado não queria no centro da capital então se leva para uma área edificada que é essa daqui que é uma grande dispersão urbana precária também no que diz respeito ao desenho urbanístico a qualidade edificada da cidade no Distrito Federal e um contraponto a essa proposição são também cidades satélites que se organizam a partir de um intenso processo de verticalização edifícios com 30 40 pavimentos portanto parte estrutural do processo de especulação imobiliária que tomou conta do Distrito Federal como um todo e não só do plano piloto porque todas essas áreas são definidas a priori pelo próprio governo do Distrito Federal só depois a iniciativa privada compra a projeção compra o direito de execução da obra e executa e aqui entra para fechar um componente para mim estrutural nós arquitetos urbanistas pelo menos de um tempo para cá perdemos um pouco a ideia da importância por exemplo da legislação urbana eu costumo dizer para os meus alunos que a lei desenha a cidade de que forma que a lei desenha a cidade permitindo gabaritos de 30 40 pavimentos ela interfere no skyline da cidade porque Brasília tem um skyline homogêneo que vocês estão vendo aqui de 6 pavimentos enquanto isso tem 40 é isso eu agradeço espero que vocês tenham compreendido e gostado obrigado Obrigada.